Tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana, mas pode me chamar de Lu. Gente, eu vim aqui começar o meu diário de reforma do meu quarto. Gente, eu vou deixar um vídeo aqui, o vídeo anterior, que eu fiz um tour pelo meu quarto e no final eu revelei que eu ia fazer a reforma do meu quarto. Então eu vou deixar aqui pra vocês. Mas enfim, eu vou reformar meu quarto e enquanto eu tô reformando, eu vou dar dicas do que eu usei no meu quarto, de como reformar o quarto e muitas outras coisas também. Então bora lá pro vídeo. Mas enfim, ainda não terminei, gente. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem pelo menos com um parente, um amigo, gente. E também ative o sininho para esses vídeos chegar mais rápido pra vocês, vocês pegarem dicas. E outra, e no meu Instagram, arroba Luciana te ajuda. Tem umas partes que eu já gravei, que eu desfiz no meu quarto. E tá lá também, passo a passo, de algumas coisas que eu já desfiz. E aí vocês vão lá também com dicas. Tem dicas também, gente. Então bora lá. Aqui é minha mini, eu mostrei no outro vídeo. Aqui é minha mini penteadeira. Aqui eu já comecei, né? Eu tirei os... Esqueci até o nome disso aqui. Mas sim, eu tirei esse daqui, tirei o puxador e pintei ele com dourado. Só que eu achei interessante que o dourado que eu pintei ele foi da mesma corzinha que ele tava pintado. Então só fez ele ficar um pouco mais novo. Então é isso. Eu tirei, tirei todas as maquiagens daqui. Tudo que eu tinha aqui, tirei e deixei assim vazio. Como tá aqui, gente, ó. Nessa aqui de baixo. E essa bagunça aqui, gente, por causa da reforma. Não tá tão bagunçado. Tá bagunçado, mas não tá tão bagunçado. Porque eu tô tentando manter pra... Porque eu uso esse quarto pra gravar e também pra dormir. Então não tem como eu fazer reforma e ir na bagunça. Dormir na bagunça e gravar na bagunça. Esse daqui, gente, aqui é minha mesa de... De parede, né? Que eu sei que eu coloquei ela na parede e fecha. E sobe com ela. Eu tirei o paninho que tava aqui. O vídeo tá mostrando, né? O paninho que ela tava aqui. E ali é o móvel que eu desmontei nos meus stories. Arruba Luciana te ajuda. Lá mostra o móvel, esse móvel aqui. Que eu desmontei. E também tirei esse tecido. Porque tinha... E desse tecido tinha aqui e tinha ali. Aí eu desmontei. Pra mim, pintar de branco, gente. Vamos ver se eu consigo. Aqui é o móvel. Ó, o que sobrou. Eu guardei as outras tábuas. Eu pensei que eu precisasse. E essa daqui fininha, eu vou precisar pra pintar essas tábuas. De branco. Então não precisa de alguma coisa pra forrar. Essa parede eu quero desfazer. Então eu vou tirar, arrancar, ó. Tem que pôr toda a força do mundo. Mas dá pra arrancar, gente. Aí eu vou arrancar esse pano. Que isso aqui é um tecido, gente. A gente colocou cola por baixo. Aí colocou o tecido e colocou cola por cima. Então, gente. Essa foi a cola que eu usei. Aí eu passei a cola... Passamos a cola na parede. Tem que ser extra forte. Porque senão não pega, né, gente? Pra ficar assim, desse jeito tem que ser forte mesmo. E aí você coloca o tecido. E depois você coloca por cima pra proteger o tecido. E pra você poder manusear melhor a cola, a gente diluiu a cola em água. E daí a gente passou e volta pintando a parede, sabe? Pegou o pincel de pintar a parede e passou a cola, ela diluída em água. E depois passou por cima, gente. Eu achei, né, uma ótima ideia fazer isso. Por quê? Porque às vezes você não encontra papel de parede do jeito ou da cor que você tem. Então o tecido tem vários tipos de tecido, vários tipos de estampa. Então dá pra você usar bastante. Mas hoje eu já não preciso por causa que fica muito escuro o meu quarto. Então, gente. Já comecei a puxar aqui, ó. Não é tão fácil, não. Mas sai. Daí, gente. Mas, ó, não esqueçam, hein. Depois desse trabalho todo. Tô brincando. Não esqueça de deixar um like, de compartilhar, de se inscrever no canal, hein, gente. E uma dica que eu posso dar pra vocês é que essa reforma que eu tô fazendo não é porque eu vou gastar muito nessa reforma. Por quê? Porque como vocês viram no início do vídeo, eu mostrei coisas que eu já tinha e que eu vou só pintar. Então o máximo que eu tô gastando aqui é com a tinta. A tinta da parede e a tinta dos móveis. Então, pessoal, como eu tava falando, eu não vou gastar muito nessa reforma. Então essa é uma dica pra vocês. Usar o que vocês têm pra... Usar o que vocês têm pra não gastar muito porque a gente não tá pra gastar, né, gente. Mas, enfim, quem colocou esse pano na minha parede foi meu pai e minha mãe. Então, gente, a minha mãe tá explicando mais detalhadamente como foi que ela colocou o tecido na parede de ela e meu pai lá no canal dela. Vou até deixar o link do canal dela na minha aqui abaixo pra vocês irem lá dar uma visitinha e ela vai mostrar passo a passo de como que ela fez isso na parede. Tá bom, gente? Então, deixa um like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho para mais dicas da Lu. Visitar e ficar lá no meu Instagram, arroba a Luciana te ajuda. Tá bom, gente? Então, beijo, beijo, beijo. Voltando, pessoal. Esqueci, gente. O diário significa muito passo a passo. Então, ou seja, aqui eu comecei meu diário hoje, né, desfazendo daqui da parede, desfazendo de algumas coisas, mas eu vou continuar trazendo vídeo, mostrando passo a passo de como vou desfazer de outras coisas e como que vai ser a nova reforma do meu quarto, como que vai ser o estúdio, passo a passo. Mas tudo isso beneficiando a minha reforma, mas beneficiando vocês também, porque além de eu fazer isso, eu vou dar dicas de como fazer, tá bom? Então, não esqueçam de ativar o sininho, porque esse diário continua, gente. Agora sim, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.